Bem, aqui nós temos um outro faraó absolutamente importante, chamado Tupmosis III, que também foi um faraó de um período de grande riqueza e opulência do Egito, e que nesta depicção ele está com a coroa, com a Adit, a cobra, que representava exatamente a divindade do Alto Egito. Quando o faraó queria juntar o Alto e o Baixo Egito, ele punha o abutre e a cobra na sua coroa, tá certo? E aqui vocês podem ver então essa belíssima estátua do faraó Tupmosis III, que foi um dos reis também de grande opulência, de grande riqueza e grande poder no Egito Antigo. Tupmosis, deixa eu checar aqui, também é da 18ª Dinastia, período entre 1479 e 1425 a.C.